Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é um planeje-se comigo para o mês de maio. Esse vai ser um novo quadro, que se Deus quiser eu vou trazer todos os meses aqui para o canal, que já é uma coisa que eu venho adiando há tempo. Desde o início do canal eu já queria trazer esse tipo de vídeo aqui, porém era uma coisa que eu não colocava em prática na minha vida. E como eu estou conseguindo fazer isso desde o início do ano e tem dado certo por aqui, então eu resolvi compartilhar com vocês. Já desde janeiro também eu já queria trazer esse vídeo para cá, porém eu fui enrolando para gravar o vídeo, então eu decidi trazer a partir desse mês de maio e se Deus quiser ir para os próximos meses também. A princípio eu vou mostrar para vocês aí nesse vídeo um pouquinho da minha organização, do meu planejamento para o mês de maio. Já nos próximos vídeos eu vou fazer um resumo do mês anterior para mostrar para vocês o que foi que eu consegui fazer do meu planejamento e mais algumas coisas e mostrar também o meu planejamento para o próximo mês, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aí na prática como é que eu faço o meu planejamento para o mês e eu espero que vocês gostem. Este é o planner que eu estou usando nesse ano de 2022, desde o início do ano. O foco do vídeo não é mostrar o planner, então eu vou focar aqui na organização, mas esse é um planner bem completo até, porém eu fiz algumas adaptações, porque tem coisas aqui que eu gostaria de anotar e não tem espaço. Algumas eu dei um jeitinho e tem outras coisas que eu nem preenchi porque eu não acho necessário. Mas aqui ó, vocês vão ver aí algumas folhas soltas, porque eu vou anotando algumas coisas que não tem espaço para colocar aqui dentro, aí eu deixo nas folhas, aí toda vez que eu preciso eu só pego a folha e anoto lá no mês e na semana que eu estou. Aqui por exemplo, são algumas ideias de vídeos que eu vou tendo, aí eu anoto, aí conforme a semana e o mês eu pego esse vídeo e anoto lá no dia que eu quero gravar, na hora que eu faço a organização da semana. Aqui por exemplo, nessas duas folhas, eu anotei todas as áreas da minha vida e cada coisa que eu tenho que fazer, né, em cada área e eu faço do mesmo jeito, vou lá no mês que eu estou e na semana e por dia lá eu vou anotando. Aí aqui tem todas as áreas, tem Deus, tem o casamento, as crianças, a parte profissional, parte pessoal, tem tudo anotado aqui. Como vocês podem ver, como eu disse, eu não preenchi todas as partes do pleno, mas aqui, ó, já passando para a parte como que eu me organizo, aqui tem a parte de metas do ano, eu anotei aqui todas as minhas metas para esse ano de 2022. Já tem um vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, eu vou deixar em cima nos cards, mas eu anotei todas elas aqui para ter sempre a mão e estar sempre olhando para focar nelas para no final do ano eu conseguir concluir todas elas. Aqui tem a parte de agenda, que tem aqui o planejamento mensal, só que eu fiz aqui também uma adaptação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui, ó, o mês de julho, porque ele está em branco ainda. Essa parte aqui é para você anotar todos os compromissos do mês, porém, eu não uso. E aqui tem a parte de orçamento. Como é que eu faço? Aqui na parte de orçamento, eu anoto, vou anotar aqui, inclusive, junto com vocês. Mas aqui, ó, o que eu fiz? Peguei uma folha de caderno, cortei o tamanho da página e coloquei as minhas metas, né, para o mês. Eu ia até anotar junto com vocês, mas para o vídeo não ficar longo, eu já anotei aqui e vou só compartilhar com vocês aqui. Para, quem sabe, aí ser uma inspiração, tá? Mas aqui eu coloquei devocional todos os dias, esse aqui é o meu devocional, devocional com as crianças todos os dias. Isso aqui já são coisas que, nesse ano de 2022, eu já estou fazendo todos os dias e todos os meses. Vocês vão ver essa mesma meta aqui, mas aqui eu quero ter isso como hábito, que às vezes a gente vai negociando algumas coisas que são inegociáveis. Então, para ser um compromisso mesmo, eu já deixo aqui como meta. E graças a Deus nós temos conseguido concluir todos os meses com sucesso, que é uma motivação a mais. Aqui eu coloquei também culto, pelo menos uma vez na semana, né, porque nós estamos voltando para os cultos agora, que eu estava de resguardo. E também nós estamos aí em fase de mudança de igreja, né? Voltar a passear com as crianças, né, porque antes a gente passeava bastante, mas como eu tive neném, aí a gente fez uma pausa, eu quero voltar. Postar quatro vídeos na semana, aqui no YouTube. Postar uma foto por semana no Instagram, que é algo que eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade, mas como eu quero fazer com que o Instagram cresça, eu coloquei, assim, pelo menos a início, tentar postar pelo menos uma foto por semana. Voltar com as lives aqui no YouTube. Já tenho aí já um planejamento, se Deus quiser. Terminar o curso online. Eu estou fazendo um curso e eu quero terminar ele nesse mês de maio. iniciar o desafio das 52 semanas, que inclusive eu vou, né, acho que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou ter proposto esse desafio para vocês, mas eu quero fazer junto com vocês. Reduzir a lista do sacolão. Está tudo muito caro, então eu quero tentar dar uma reduzida na lista para dar uma economizada, porque subiu bastante, tipo assim, 50% o valor do orçamento que a gente tinha para o sacolão. Consumir os produtos do armário. Isso aqui é o seguinte. Geralmente a gente vai fazendo as compras e algumas coisas vão ficando dentro do armário. Eu quero tentar consumir o máximo antes de ir fazer uma nova compra, porque às vezes as coisas vêm, assim, ficam velhas lá, a gente vai só ficando. Aí eu quero tentar consumir o máximo para só depois ir fazer uma nova compra. Isso aqui é uma meta pessoal, né, que é guardar 50 reais. Isso aqui eu já estou tentando fazer já há algum tempo. Tentar uma nova renda. Estou com um projeto aí na área de marketing, então eu quero ver se eu coloco em prática. Ler um livro. Eu coloquei isso como meta também para o ano, ler pelo menos um livro por mês. Reformar o banheiro. Essa aqui é uma mini reforma, tá, gente? Eu tenho que trocar o armarinho e quero trocar também algumas outras coisinhas do banheiro, mas que eu vou mostrar para vocês em vídeo separado. Essa daqui é uma meta que veio do mês passado, que eu não consegui fazer. E por último aqui, voltar com a fisioterapia pélvica, que é algo que eu já fazia antes de engravidar. E quando eu engravidei, eu parei de fazer. Aí eu estou esperando eu ir na consulta agora, né, pós-parto, que eu vou ver se a médica me libera para voltar a fazer. E agora essa parte aqui, ó, eu vou colocar aqui quais são as nossas despesas fixas e variáveis aqui. Eu vou anotar aqui junto com vocês essa parte. Então, aqui, ó, eu anotei as nossas despesas fixas e aqui as variáveis. Aqui embaixo tem a parte de como posso melhorar e metas financeiras para o próximo mês. Isso daqui eu confesso para vocês que até hoje eu não comecei a preencher ainda, mas é uma das coisas que eu quero começar porque dá uma motivação maior. Eu deixo essas metas aqui, ó, e eu vou distribuindo elas por semana, que é a parte que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Agora, aqui, ó, eu já começo a anotar no mês anterior as coisas que eu quero fazer todos os dias. Inclusive, eu estou até lembrando que eu não coloquei a meta da água lá, né, mas aqui já está. Cada quadradinho desse daqui é 500 ml de água. Então, aqui seriam 2 litros de água por dia. Para o meu peso, eu sei que é mais, mas como eu não tenho aquele hábito de tomar água, eu estou começando com 2 litros, depois eu vou aumentando até chegar a quantidade necessária para o meu peso. Então, aqui, ó, eu vou anotando, eu coloco um quadradinho, né, para quando eu concluir a tarefa, eu já colocar um check aqui. Aí, aqui já tem as coisas que eu preciso de fazer por dia, e eu vou anotando aqui uma vez na semana. Por exemplo, chegou no domingo, aí eu já vou pegar a agenda para anotar os compromissos da próxima semana. Já olho lá as minhas metas também, já vou anotando aqui o que é que eu preciso de fazer, se caso eu não souber o dia aqui da semana. Se eu souber já o dia que eu vou fazer, eu já anoto já no dia. Aqui, por exemplo, eu coloquei um post-it, ó, com a consulta, né, que eu vou ter. Eu coloquei no post-it, porque às vezes pode ser que aconteça algum imprevisto, que eu tenha que desmarcar, é só tirar aqui, eu não preciso de passar corretivo. Mas, se chegar a semana que eu vou, né, na consulta, por exemplo, que é o exemplo daqui, e eu ver que vai ser possível, eu já anoto aqui, já tudo certinho, já coloco já também o endereço. E eu anotei aqui, ó, todas as coisas que eu preciso, pelo menos as principais. Aqui, já até o final do mês de maio, ó, tá tudo já anotadinho. Eu vou preencher aqui mais algumas coisas, só pra vocês terem noção aí de como é que eu me organizo. Aqui, por exemplo, ó, no dia 3, é aniversário da minha irmã, então eu já vou anotar aqui. Apesar que não é uma coisa que eu esqueço, mas pode ser que eu esqueça, né, então eu já vou anotar aqui o aniversário dela. Deixa eu anotar aqui primeiro o do Miguel. Então, aqui, gente, ó, só pra vocês conseguirem ter uma noção e conseguirem entender melhor o meu planejamento aí pro mês, eu peguei algumas daquelas metas que eu mostrei pra vocês e já fui destrinchando elas aqui na agenda. Por exemplo, eu quero terminar o curso, então eu já coloquei aqui todos os dias, ó, pra fazer uma aula do curso. É, como eu quero, né, fazer o Instagram crescer, já coloquei aqui postar foto no Instagram, que eu ainda não decidi o dia, então eu coloquei aqui. Mas, por exemplo, se eu fosse postar essa foto na quarta-feira, eu já colocaria aqui. Como eu quero postar quatro vídeos por semana, eu já tô colocando aqui, ó, os dias já que eu quero postar os vídeos. E, como prioridade do mês, eu vou focar esse mês no YouTube. Então, eu anotei aqui no post-it, ó, porque aí eu posso tirar daqui e colocar já na próxima semana. Só pra finalizar aqui, por exemplo, quero ir pelo menos uma vez, é pelo menos uma vez no culto, já coloquei aqui o dia que eu quero ir. Então, é dessa forma aqui que eu me planejo, né, pro mês. Aí, depois eu vou tirar mais um tempinho pra preencher o restante das semanas aqui. E, por último, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, aqui, ó, também eu coloco, né, lista de algumas coisas que eu tenho que fazer e comprar. E vou dando um check conforme, né, eu vou conseguindo fazer. E aqui, ó, são outras partes do planner que eu não uso, mas que dá pra ter uma noção também aí de organização, porque eu tenho aqui algumas dicas, ó. Mas também é uma parte ali que eu não preenchi. E aqui, no finalzinho, é onde eu deixo, geralmente, as contas da casa. E aqui, ó, tem já folhinhas, ó, pra todos os meses, pra anotar as metas, pra colar lá, ó. E aqui, algumas outras coisas que eu tenho que fazer nos próximos meses de papel que eu vou precisar, que já estão aqui. Então, essa é a forma que eu me organizo e me planejo para o mês. Como eu falei pra vocês, eu acho que eu falei nem sempre foi assim. Mas o objetivo dessa organização mensal é pra que eu consiga, né, me organizar melhor. Afinal de contas, hoje em dia eu já tenho quatro filhos. Se eu não me organizar, eu não consigo fazer as inúmeras coisas que eu tenho pra fazer. E também pra me ajudar a alcançar as metas, né, que eu me propus ali no início do ano. Porque, a princípio, né, desde quando eu comecei a anotar as minhas metas, eu só anotava e deixava elas ali. Se acontecesse, ok. Se não acontecesse, também, né, eu nem corri atrás, nem fiquei de olho ali, me policiando, pra que elas se realizassem. Hoje em dia, como eu tenho, né, o objetivo de concluir as minhas metas, eu vou vendo o que eu posso fazer não só durante o ano, que a gente sempre vai adiando, né, mas o que eu posso fazer não só mensalmente, mas também semanalmente e dia após dia pra eu conseguir concluir essas metas. Então, a organização tem feito toda a diferença. E o objetivo de compartilhar isso com vocês é porque me dá uma motivação a mais e, quem sabe, também não dá uma motivada em vocês. Eu gosto de compartilhar, né, as minhas metas, eu gosto, inclusive, de assistir metas também de outras pessoas, me dá uma motivação, um gás a mais pra eu correr atrás das minhas metas também. Então, é isso. Eu gravei esse primeiro vídeo num formato que eu achei que fosse ficar bacana de assistir e que fosse ficar mais fácil de vocês entenderem como é que eu me planejo, como é que eu me organizo. Mas, com o passar dos meses aí, eu vou aprimorando aqui, vendo o que eu posso fazer pra melhorar. Se, de repente, vocês têm alguma dica aí também de como é que eu posso gravar esse vídeo, de repente, um outro formato, ou se, de repente, tem alguma outra coisa que vocês queiram ver, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer, né, saber a opinião de vocês. Já estou postando esse vídeo, né, logo no primeiro dia de maio, porque é o planejamento para o mês, mas também se, de repente, tiver alguém que quiser começar junto comigo, né, essa organização, esse planejamento, já começa aí logo no primeiro dia, para não ter desculpa. Então, por hoje é só. Não se esquece de avaliar o vídeo. Caso você tenha gostado, deixa o seu like. Está chegando aqui no canal agora. Já se inscreve e ativa as notificações para não perder nem o vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com as amigas, para mais pessoas conhecerem o nosso canal e vir fazer parte da sua família. Me segue lá pelo meu Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo e o meu arroba passando aí na tela. E não se esquece de deixar também o seu comentário, que me ajuda demais. Beijo e até o próximo vídeo.